Era uma vez os três porquinhos... Ai, não me lembro mais como é que é mãe. Era uma vez... Três porquinhos... Ah, não! Era aqui. Era uma vez... Um pouquinho... Só um pouquinho já nascido. Os três porquinhos. Era uma vez... Pabllo! 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 Cada um deles tinha uma casinha. Apareceu o lobo e assoprou a casinha do portinho de paz. Ele foi pra casa de madeira, daí o lobo assoprou a casa de madeira. Madeira! E a casa caiu. Eles tinham que fugir porque sabiam que tinha dobo mal na floresta. Como o outro portinho era muito trabalhado. O lobo resolveu fazer uma casinha de tijolo. Daí o porquinho foi pra casa de tijolo. Daí ele achou o picoquinho escondido. E ele tentou assoprar a casa de tijolo, mas não conseguiu. O lobo achou uma escada e subiu por ela até a chaminé. Botaram um fogo ali na lareira e queimou a bunda. Queimou o mamãe. Que queimou o rabo dele. O rabo dele. E viram felizes... 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 Cada sede. Deu! Agora não quero mais. Tá? E fim! E aí Adeus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí